Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu passando aqui pela Avenida Juarez Távoras, é isso? Ou é a Avenida São José? São José Avenida São José, gente, estou esquecendo o nome da Avenida, pelo amor de Deus, que guia turístico é este, né? Portanto, estamos aqui gravando esse pôr do céu, pôr do sol, estamos sentindo aqui a casa da nossa amiga Yolanda Gente, a Dona Yolanda é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito sofrida E é uma pessoa que tanto já trabalhou nesta vida e a gente vai perguntar pra ela Dona Yolanda, qual é o seu sonho entre comida e uma casa melhor? Ela vai falar assim, não, o meu sonho é cercar o meu terreno, o meu lote, não é nem terreno, é um lote Pra eu continuar com minhas hortas, criando as galinhas, que só assim ela vai produzir o alimento Olha que visão, né? E aí, muita humildade A Dona Yolanda, que já se aproxima a data do ano de se aposentar Mas aí tem algumas situações que o trabalhador, o homem do campo, tem que provar com tanta documentação Pra ver se adquire o direito de se aposentar Ou seja, eu acho que nem precisaria, porque a própria documentação já diz, tá na idade Mas aí tem que provar documento de cá, provar documento de lá E às vezes não termina negando o direito do homem da roça O homem do campo Acho que foi mesmo, acho que também foi o caso do seu peru também O homem que sempre foi da roça, sempre foi da lida diária E aí quando chega o ano de se aposentar, a data de se aposentar, a gente É um monte de papelado e ainda vem negado Aí é que às vezes até desanima o homem do campo, sei lá, enfim Bom, no entanto estamos sentindo a casa da nossa amiga Yolanda Vocês que assistiram os vídeos aqui sabem exatamente dessa história Sabe quem é ela, eu sou muito humilde, muito simples E aí seu João, Dona Hermelida, mandou pra lá uma cesta básica Como você viu lá no final do vídeo E aí a gente publicou o vídeo, ele assistiu o vídeo novamente Ela relatando lá do cercado dela, da situação sem condição nenhuma de cercar lá E aí seu João e sua esposa Hermelida estão enviando 800 reais Que vai dar pra arrumar o cercado quase todo Ou até mesmo todo, vai depender do onde vai comprar madeira, como é que vai ser, enfim E assim ter cercado pra realizar esse grande sonho dela Pra ela continuar cultivando a horta, criar galinha, tantas outras coisas Ou seja, é a Dona Yolanda Eu aproveitei gravar esse vídeo aqui, gente, porque o pôr do sol aqui Hoje, 19 de outubro, dia do Piauí E a gente não poderia esquecer de falar dessas datas tão importantes Dia do Piauí Você que é piauiense, mora fora há muitos anos Talvez nem lembrava mais o dia do Piauí É 19 de outubro É o dia dos piauienses Assim também como tem o dia dos nordestinos E tantas outras datas importantes Aí já saindo aqui da zona urbana Agora estamos indo pra onde, Deuzinho? Estamos indo pra Morissi Deuzinho, você não respondeu a pergunta Zona rural Localidade de Morissi, né? Exatamente, Dona Yolanda mora na localidade de Morissi Que é próxima aqui a cidade Acho que deve ser uns 6 quilômetros E aí vamos lá Já é final de tarde Conforme você estava vendo aqui o pôr do sol Dá tempo, chega lá Na luz do dia Por quê? Porque à noite não tem como gravar A não ser que traga pra casa só o áudio, né? E a gente trabalha com áudio e vídeo No entanto, sentido a localidade de Morissi Onde a Dona Yolanda já mora lá há mais de um ano E com muita dificuldade Com muita dificuldade, inclusive de alimentação Ela falou, não Chico Museu, eu preciso do cercado Pra eu criar minhas galinhas Porque as galinhas estão entrando lá pros vizinhos E dividir lá, fazer horta E produzir o alimento E aí mais uma vez agradecer nosso amigo João E sua esposa Hermelinda Por este ato de solidariedade Com o próximo, com o irmão Tanto tem ajudado as pessoas aqui na região norte do Piauí Como também tem ajudado pessoas na África do Sul Uma pessoa de um coração enorme Para a qual a gente agradece imensamente E aí ajuda a fortalecer o canal Ajuda os personagens E quando tem as compras Através aqui da Da loja do Deusinho Móveis Eletros Ou seja, movimenta toda uma economia Não é isso, Deusinho? Exatamente Olha só como tá lindo aqui Só não tá melhor porque tem uma poeira muito grande aqui E quando se fala zona rural Exatamente isso É a paisagem, é a poeira Mais um dia de passar um asfalto aqui, né Deusinho? Em breve Em breve Vamos fazer esse projeto Pra que nós mesmos repassarmos o asfalto aqui Ou quem sabe Eu sempre digo assim De repente as coisas mudam de lugar Pois tá certo Pois acompanha o vídeo Daqui a pouco a gente mostra lá A entrega dos 800 reais Pra nossa amiga Yolanda Uma mulher de luta, de fibra Se você ainda não é inscrito aqui na TV Cultural Chico Museu Se inscreva, deixe seu gostei Compartilhe com seus amigos E olha mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo Aqui na TV Cultural Chico Museu Olha só Já estamos aproximando aqui É um loteamento novo Acho que tem dois anos que foi aberto esse loteamento aqui E aí É aqui que mora a nossa amiga Yolanda Olha essa casa de telha aqui Ela gosta muito de planta Já vi lá atrás as galinhas subindo lá no chiqueiro No No geral lá Mostrar mais pra vocês Portanto, acabamos de chegar na casa da nossa amiga Yolanda E eu vim saber uma coisa Você assistiu o seu vídeo? Assistir Todinho Todinho Você viu lá os comentários? Vi E o que você achou? Muitas pessoas lhe desejaram tudo de bom Muitas pessoas Muitas pessoas comentaram E acharam triste Meus dias de vida Meu dia a dia, né? Acharam triste, foi? Uhum Mas também me analisei assim Parabéns por ser essa guerreira Enfim, estar aqui na luta Aqui Olha só Mostrar aqui Que eu tinha visto as galinhas subindo aqui Ela dorme aqui em cima, né? Ela dorme ali na casinha Ah, na casinha Tem uma casa pra elas Uhum Aí o que você ouviu mais lá dos comentários lá? Só isso mesmo que eu ouvi Ah, certo Mas você achou legal o vídeo? Ficou bom? Achei Muita gente estava solidária com o meu sofrimento, né? Sim E aí eu agradeço eles se solidarem comigo Assim, do meu dia a dia, né? A sua luta que não é fácil, né? Uhum Lutando por dias melhores É a dona Yolanda que tem Vai fazer 60 anos Você fez, né? 55 Ah, 55, exatamente Ainda vai fazer? Ainda vai fazer Esse mês de outubro? 90 Ah, só em novembro 55 anos de idade E aí de lá em diante você vai Lutar pra ver se consegue o aposento Que ainda Você sabe Tem vezes que ainda vem negado Você sabe, né? Ainda vem negado Ainda mais pra mim Que diz que Quem está em dias, né? Com o negócio sindicato Todas essas coisas E eu não estou Ah, sim Aí já é outros 500 É a luta É a luta Demora mais, né? É Exatamente Com um bom coração mesmo Embora o coração do seu João Não anda tão bem Em questão de saúde Mas é um coração muito grande Ele mandou dizer pra você orar por ele Que a situação do coração dele não está bom Você está funcionando 50% Ah, sim E a medicina Bastante por ele Ele me deu uns dias de alimento E bom, né? Que já alivia já o bolso, né? Sim Pronto Aí ele falou Olá, Chico Museu Leva pra dona Yolanda 800 reais Pra ela arrumar o quintalzinho dela Aqui está Obrigada Conte aí, viu? Confira Pra você Dar uma arrumada no seu quintal Porque A gente vê que realmente Você tem essa disposição Nessa vontade de criar De plantar Mas no aberto Não tem como Meu Deus Tá certo aqui? Tá Que Deus derrama A benção de De saúde Pra ele Muitos Que ele viva Muitos anos de vida Eu agradeço De coração Que Deus abençoe ele Você falou lá no vídeo Que entre alimento Melhorar até mesmo Sua casa Que você cozinha aqui Pro lado de fora Inclusive O fogo está aceso Pra fazer um jantar, né? É Você disse lá Que na periferia O seu lote cercado Que você tem aquele projeto De criar mais galinha De fazer suas hortas Quer dizer Continuar fazendo Porque você já tem aqui Chiqueiro Chiqueiro tem pra cá também Aí você continua Com esse mesmo sonho, né? Com o mesmo sonho Meu sonho É ver ele cercado Pra ele poder plantar Bonitinho Que eu acho Gosto de plantar Mexer com a terra Pronto Aí no entanto Que você não tem a madeira E nem o arame, né? Não tem a madeira E nem o arame Porque para cercar Falta o arame As estacos Morão Morão Certo Pois pronto Então você veja O que você possa fazer Com os 800 reais Que não é fácil Porque a madeira Que é muito distante O morão É um pouco caro O arame que antes O arame que antes era 210 reais Antes da pandemia Agora dá 450 Fazer o que? Tanta coisa cara Mas é isso mesmo E aí A ave maria Que já é uma ajuda E tanto Que Deus Que Deus Dê em dobro a ele E muita saúde Que eu vou rezar Bastante por ele Mas faça isso Dona Eulanda Portanto Que mais um vídeo Da TV Cultural Chico Museu Eu tenho certeza Que você também Vai assistir novamente Essa mulher nordestina Que tanto já trabalhou Na vida Ainda se arrasta Para construir um cercado E a condição ainda Lá longe Mas é isso mesmo No entanto Que através da TV Cultural Chico Museu Repito Seu João E a Hermelinda Estão dando essa grande força Para você dar uma melhorada Aqui no seu quintal E eu espero Que daqui eu possa mostrar Mais galinha Mostrar horta Tomate Toda aquela fartura Se Deus quiser Em breve Está tudo no ponto Você pode mostrar Venho aqui mostrar Está certo Dona Eulanda? Está certo Pois muito obrigado E se inscreva aqui Na TV Cultural Chico Museu Deixe o seu gostei E dizer que em breve Em breve mais vídeos E mandar aqui um alô Para o Olivar Seu irmão Um alô para o Olivar Que veio me deixar Era as três horas da tarde Da cidade para cá O Olivar dos teclados Dizer para ele Muito obrigado Muito obrigado também Que ele me deu Uma ajudinha Uma força grande A força que ele me deu Que é seu irmão Que foi através dele Que nós podemos Se conhecer Estamos aqui Aí você pode dizer Que tem uma amiga Eu posso dizer Que tem mais uma amiga Está certo Muito obrigado E já é final de tarde E aí tem que preparar ali o jantar Preparar o jantar Para nós comer Pronto E dizer que em breve Em breve mais vídeo Mais vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau